Olá pessoal mais uma vez estou aí fazendo um vídeozinho para vocês aí pessoal vídeo de hoje você lembra que eu tenho um vídeo aí anterior meu aí que eu montei um apiário né e o vídeo de hoje vai ser como eu transportei né levei as abelhas lá para o apiário lá né eu mostrei para vocês aí um vídeo aí como montar o seu primeiro apiário como vocês devem te fazer para montar seu apiário né então pessoal hoje vou estar mostrando para vocês aí qual o meio de transporte que eu levei minhas abelhas para lá pessoal no momento pessoal eu não tenho carro né única coisa que eu tenho a minha moto e quando as coisas apertam muito eu pago é carreto né para pessoa buscar tá buscando para mim mas por enquanto quando é pouca coisa né eu levo duas caixinhas três caixinhas e é uma aventura e tanto aí na jornada aí então vou estar mostrando para vocês aí o vídeo aí né como eu transportei as abelhas abelhas e explicando pessoal a respeito né como vocês devem embalar suas caixas como vocês devem fazer para estar transportando as suas abelhas então pessoal fica aí a dica e não deixa de se inscrever aí no meu canal curtir comentar que ajuda muito aí o nosso canalzinho aí a crescer então fique aí com o vídeo e acompanha aí passo a passo aí da minha transportação das abelhas aí pela moto aí e não é difícil você está transportando né seja lá se vocês não tem só tem uma motinha poderá tá fazendo igual eu faço aí beleza então fique aí com o vídeo aí e aí pessoal que a piara bonita e aí que show é uma piara aí ó olá pessoal acabei de embalar aqui ó as caixas aí ó ó como é que tô suado aí ó acabei de embalar aí ó três caixa razoira dela e ó ó e e as três caixas de abelha e ó peguei o pessoal tanto que sou ó é poucos minutinho isso aqui é do apiar o pessoal que eu tenho logo aqui em cima eu produzi aí uns enxame e lá vou que eu estou levando para aquele apiário lá do canal lá que eu mostrei para vocês lá né a respeito como montar o apiário então tá aí pessoal lá vou levar mais três caixas né para lá e como vocês podem só ver aí na minha motinha aí ó minha guerreira e aí pessoal isso é isso é uma hora bem bacana né vou ver se eu consigo instalar a câmara aqui ó e aqui é uma hora bem bacana né o que que é mexer com a abelha aí ó que é mansa né vou tá tirando a roupa aqui ó o pior é perto aqui ó pessoal se der aqui é poucos metros aqui para cima aqui vou até mostrar para vocês como é que eu como é que as minhas abelhas é mansa e a abelha é brava não e eu estou mostrando para vocês aí o caminho e eu vou tá tirando a roupa aqui ó que tá ó pessoal não tem que ser guerreiro senão eu não vai não vou botar aqui o pão muito prático né pessoal ó vou botar aqui dentro do saco tem a respeito de você cuidar das abelhas aí na técnica da raça de produtos mesmo pessoal você viu lá o vídeo lá né do meu canal lá que o pessoal uma dica aqui ó o fomegador tem que ter muita atenção você entorna ele num lugar seguro e aqui é uma mata de reserva né vocês tem que ter essas maldades sempre se não vocês põem fogo na mata queima as abelhas aqui ó você tem que estar carregando a garrafinha d'água e faz isso ó apagar o fogo tem que ver se apagou mesmo pessoal pode dar um vento né soltar para capoeira aí e provoca um incêndio aí pisa no fogo pega mais água mói os puços primeiro tem que moer os puços você viu tanto que eu tava suado né e aí você pôr aí depois desse passo você pôr a beber água e aí depois desse aí você pôr a beber uma aguinha para poder estar viajando aí pessoal eu vou estar mostrando para vocês eu tenho um vídeo aí que como eu transportei as abelhas era pequeno era pequeno distância começa muita distância pessoal eu pus o saco aí só para uma porção de segurança mas vou estar mostrando para vocês aí o modo de transportar as abelhas aí longa distância aí é uma tela de que entra oxigênio na colmeia né pessoal fomegador pagado eu vou estar adicionando aqui um embornal que se fala aí né para poder estar pendurado aí no meu pescoço tudo embaladinho agora aqui eu vou meu material né pó de serra aqui na caixa estou aqui com a lanterna que eu vou chegar lá no apiaro já é a noite e eu vou viajar em média de uns trinta quilômetros por aí vou ter que passar vou estar passando dentro de duas cidades aí água mais água isso é mais ou menos seis horas vou ver se eu jogo aqui por cima da caixa vai muito alto muito alto Deus tem dó de nós aí o nosso meio que nós temos né para transportar nelas aí Deus abençoando né nós vamos conseguir comprar um apicapinho a esperança nossa é essa né com muita batalha luta a gente consegue não pode desistir eu estou mostrando para vocês aí a respeito da minha vida né a luta que a gente tem pronto pessoal pronto para embarcar o fôlego vai lá vai no pescoço o capacete né na cabeça então pessoal vou estar mostrando aqui ó olha lá como ficou a moto ficou bem alto né será que eu chego lá se Deus quiser né pessoal em nome de Jesus nós vamos estar chegando lá pessoal eu vou virar a câmera aqui ó vou estar mostrando para vocês aqui ó eu já vou falando para vocês para vocês verem o que é que a abelha é massa pessoal vou estar subindo aqui ó dentro da mata uma trilha possam ver eu já estamos levando para vocês aí essas abelhas estavam com duas belgueiras e eu adicionei elas eu estou precisando de abelha lá naquele apiário lá que eu mostrei no vídeo para vocês lá está abrindo uma boa florada então eu já estou levando essas caixas para lá aqui pessoal ó aí está uma piada olha esse que as abelhas que estão voando ali ó ó elas é que deixei aí só que elas vai para as outras caixas não vai ter problema não vai morrer e ficar sem a caixa não mas é tudo operária as caixas estavam aqui ó tinha duas aqui e uma aqui no canto então elas vai logo para as outras caixas aí ó que está pronta aí para produzir mel aqui pessoal tinha onze caixas e eu já vou levando três vai ficar oito oito é o suficiente para mim estar fazendo aí uma boa colheita aí tá vendo pessoal aqui a abelha mansa aí ó então é isso aí pessoal ó que bacana então vou estar partindo pessoal aqui a viagem é longa e eu devo chegar lá pessoal eu devo estar mostrando para vocês lá o vídeo da chegada lá se der para me filmar uns trechos aí nas estradas eu vou estar filmando aí para mostrar para vocês aí né vou deixar o cabelo aqui aqui é um lugar muito isolado pessoal então vocês tem que manter aí um um disfarce né de caçadores que pode estar caçando aí e eles costumam querer roubar o mel aí né tirar o mel aí escondido aí então pessoal fomegador está no jeito vocês viram aí né as abelhas mansa aí ó período aí bacana eu vou estar aí viajando aí partindo aí então pessoal lá eu vou estar lá mostrando lá minha 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 chegada lá beleza fique fique até até lá então vamos viajando aí vamos viajando aí Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 t muito bom né pessoal, amanhã vou estar trazendo aqui a melveira, algumas estão soltando vou estar fazendo a soltura delas aí, só puxar aqui pessoal, aí é melhor sair, vai sair quase tudo para fora, aqui mesma coisa, só puxar aí ó, liberar elas, prontinho, daqui igual disso pessoal, em chão mais fraco né, mas elas estão aí ó, nem percebeu né, o transporte, foi muito bacana, essas aqui estão mais mansinhas, e amanhã vou tentar trazendo também as telhas e um que não pode esquecer, pessoal, ó, olha aí ó, já está fazendo a limpeza aí da colmeia, muito bom mesmo, vou tirar aqui também, e vamos embora, ó, olha como é que as galinhas ali, ficou, ó, é isso aí pessoal, aí tá pronto né, o serviço aí, tá aí o apiário já com seis caixas aí, e amanhã já vou estar trazendo as melveiras aí para elas, pessoal, resolvi fazer um vídeo aqui pessoal, eu vou estar conversando com vocês aí para ir abaixo, aqui ó, tá aí o apiário, as abelhas já estão vindo na cama, eu vou estar descendo embora, mostrando aí para vocês o caminho, aqui é o nascente de água né, que eu estava falando aí para vocês no vídeo anterior aí, lá no como montar o seu apiário, e aí ó, a água aí ó, né, muito importante né, e aqui embaixo aqui é um rio, e aqui pessoal, a estrada tá muito ruim, olha para vocês aí, então eu tô fazendo esse trajeto todo a pé né, porque aqui nós vamos trazer uma máquina aqui ainda pessoal para arrumar essa estrada, é uma estrada né, devido a chuva, a estrada ficou muito ruim, olha pessoal aqui, aqui a água cristalina, de Minas ó, eu não filmo muito longe, por caso, olha só, as abelhinhas vai adorar aí ó, tem uma reserva da hora aí ó, então pessoal, nem moto não tá dando para vir aqui pessoal, eu vou estar filmando aqui para vocês, que já tem um minuto e vinte minutos de caminhada, e eu tô andando para vocês verem o tanto que eu sofri trazendo aquelas caixas na cacunda, isso ó, lanterninha ó, vamos ver se lanterna atrapalha a câmera, mas tá bom, tá dando para vocês verem aí, a minha caminhada aí, então pessoal, quero trazer uma máquina né, vamos ver aí com a prefeitura, se eles vêm aqui fazer essa estradinha aí para nós aí, né, olha isso aí pessoal, como é que a moto passa aqui ó, não tem jeito né, olha, olha só, é o único lugar né, ideal para as caixas, foi ali né, então, nós vamos ter que arrumar essa estrada, olha para você ver aí, até para a gente andar a pé pessoal, é perigoso cair dentro de um buraco desse aí, olha, olha, mas pessoal, vale a pena fazer todo esse trabalho, né, que além de nós estar cuidando e das abelhas, ela dá um melzinho da hora né, para o ser humano, dá o próprio, isso que é muito bom, e aqui pessoal, olha, continuo falando para vocês ó, como é que tá da erva canuda aqui ó, tem pé de manga, uma área aqui muito top e a caminhada continua, 2 minutos, quase 3 minutos de caminhada descendo, agora eu vi 3 caixas, eu vi 3 viagens, na Caconda né, aqui tem madeira, olha, olha para você ver, pessoal, não tem como passar aqui não, aí está a porteira, nós vamos ter que arrumar essa estrada, aqui tem uma brisinha, então, olha para você ver, tem que chegar na moto, já fizemos 3 minutos de caminhada hein pessoal, imagina subindo com peso, olha, graças a Deus, olha, chegamos no ponto aí ó, as cordas estão aqui, olha, vou estar amarrando a caixa aí, aí ó, meus materiais né, tudo aí né, garrafa d'água, roupão tá tudo molhado, pode serra, agora vou estar embalando aí, para ir embora, pessoal, deu quase 4 minutos de caminhada, não é brinquedo não, então, até aí pessoal, mostrando para vocês aí, o dia a dia aí, da minha transferência das abelhas aí.